Já estamos aqui prontinhos com as nossas amigas aqui. Vamos ter duas modelos hoje que vai mostrar aqui pra gente, né? É o Tari Kibonomo, que já esteve conosco aqui em outras ocasiões. Duas vezes você já esteve aqui, né, com a gente? Nós fomos três vezes, né, Fabi? É isso mesmo. Que bom que agora deu certo, né? Que agora eu vou te entrevistar. Pois é, primeira vez, né? Exato. As outras foram com o Renato, né? Verdade. Hoje vamos falar sobre as tendências para os cabelos de 2023, que eu sei que tem muita mudança aí de cabelo. Uma coisa que eu andei vendo por aí, Tari, que é que voltou a franjinha. Menina, voltou muita franja, bastante, que vem de lá de trás, lá da década dos anos 60, que hoje está super em alta de novo. Eu vi que a Tassia Naves, que é uma super referência de moda, de bludeiragem, né? Que ela cortou e aí o que ela põe, a mulherada vai, né? Ela lança a tendência e vai que vai, né? Então hoje, vamos lá, eu quero saber quais são as tendências para 2023, já sabemos que a franja é uma delas. Exatamente. Na verdade, tem muito corte que foi usado durante esse ano de 2022, que também virá agora em 2023, né? Com algumas mudanças, alguns efeitos diferentes, com muito movimento, né? Que é o principal. E é o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, dois exemplos que eu trouxe para a gente poder fazer aqui ao vivo e ver como é que vai ficar. Muito legal. Como você chama? A Fernanda, que é uma das nossas modelos. Então vamos lá, qual vai ser o primeiro corte que você vai fazer aqui na Fernanda? Vamos lá. A Fê, ela tem um cabelo um pouco mais reto, né? O intuito dela é dar um movimento para o cabelo. Tá. Eu vou fazer esse movimento sem tirar o tamanho do cabelo e vamos complementar com a franja Bardot. Sem tirar o comprimento. Exatamente. Só dar um movimento no cabelo e vamos introduzir a franja que está usando bastante. Olha, eu adoro franja. Mas você sabe que eu já tive duas experiências péssimas. Não ficou legal? Não, porque é muito difícil, por incrível que pareça, você achar um cabeleireiro que sabe fazer uma franja legal. É, não, a franja tem que ter cautel. Você acha que é só uma rapidinha, não, não, só um negocinho aqui, tá... Não, 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 gente. Essa coisa, ah, eu faço minha franja em casa. Não, não, não. É cada precepada que a gente vê por aí. Exato. Não faça isso. Então procure um profissional e a gente vai ver aqui certinho como é que vai ficar essa franja Bardot. O que é aquela franja mais cheia? É uma franja que a principal característica dela, o centro dela é menor do que as laterais. Então quando a gente prende o cabelo, fica as duas, os dois cantos um pouquinho maior do que a parte central. Ah, é maravilhosa. Fica super lindo, bem lindo, bem lindo. Vai se dar bem hoje aqui, hein, Fê? Vamos lá, ó. Vai ganhar um corte aí com o Tariq, que é um cabeleireiro aí nota mil, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hein? Vou começar aqui pela franja, da Fê, bem rapidinho. Esse corte não tem muito segredo. Vai bastante volume aí, né, pra fazer essa franja? Bastante, sim, bastante. Ah, não é só aquele pouquinho de cabelo, não. Não, não, não. Tem uma quantidade... Tem uma quantidade generosa. A produção falando, corta só a franja, Mami. Vem, Taís, vem também, Taís. Ah, né? Aproveita. Aproveita. Vamos cortar. Tem uns que não dá pra cortar, né, Marica? É. Muito legal. Bom, e aí, assim, essas técnicas... O Tariq, ele trabalha já há 18 anos, né? Já tem 18 anos de carreira, quase duas décadas aí já. Exato. Trabalhando não só com cabelo também, mas você já faz maquiagem. Você tem vários cursos de cosmetologia também. Sim, sim. Tem aí uma carreira já muito brilhante. Exato. Eu sou cabeleireiro, maquiador e sou tricologista, né? Eu sou profissional da área da saúde e eu sou especialista em doenças do couro cabeludo e do cabelo mesmo. Quando você veio aqui, você trouxe um laser super bacana. É, exatamente. Até quando você veio. Então, eu cuido desde a parte estética e também da parte da saúde capilar. De dentro pra fora e de fora pra dentro. Perfeito. Eu sempre digo que pra estar bonito tem que estar saudável, né? Não tem como ficar bonito se não tiver saudável. É verdade. Não adianta. Às vezes a gente pode usar os melhores cremes, né? Os melhores produtos. Claro que já ajuda muito. Mas muitas vezes você precisa tratar um couro cabeludo que tá fraco, uma queda de cabelo com uma caspa, né? Alguma coisa assim que atrapalha no crescimento, né? E aí você trabalha com toda essa parte. O couro cabeludo saudável é o fio de cabelo saudável, né, Babi? Então, assim, tem que cuidar do couro cabeludo também. E é o que muita gente esquece, na verdade, né? Não, com certeza. Deixa sempre o couro cabeludo pra depois. Essa franja que você tá fazendo, você tá cortando... Não é uma tesoura que você tá usando ainda? Não, eu estou usando uma navalha que ela dá um movimento melhor pro cabelo. O cabelo não fica marcado e fica com aquelas pontas mais fininhas, sabe? É bem legal, fica bem... Fica mais volume. Fica com mais volume também. Fica com mais volume também. A gente consegue dar volume e também retirar o volume. Nossa, e é legal realmente que não mexeu no comprimento. Se você olhar aqui, você vai... É, sim, sim. Não, tá o mesmo comprimento. Vamos secar. Que dá uma mudada boa. Aquela secadinha básica. Aquela secadinha básica. Seu cabelo é limpo, assim, tá? Pelo menos. É rápido, ó. Mais fácil, né? Mais fácil. Exato. O sonho da minha vida é tomar banho e sair de casa com o cabelo molhado. Deixar ele ficar assim, mas não vai ficar. Se não, ainda vou continuar na busca do Caetano Veloso. A Fernanda seca o cabelo em casa, Fernanda? Não, eu tenho que ficar em casa. Você não seca? Já sai com ele normal, então. Olha aí, a vantagem, né? Vantagem, isso também tem que ficar em vantagem. Exato, exato. Esse cabelo cura quantos minutos? Cinco minutos. Cinco minutinhos. Já se eu faço um bebê de meu cabelo, a gente cura de um dia com o outro. Ah, é? É, mas é mentira do cabelo, né? Você consegue fazer em casa, você... Eu faço, eu faço. Às vezes eu me viro bem, viu? Já fiz até aqui pro programa, algumas vezes. Já fiz, é. Hoje o meu mood foi aquele lá. Não deu tempo, então a gente faz uma trança, põe ontem, viu? E vem, que vem maravilhosa. Vamos lá, vou dar uma secadinha só pra gente mostrar o corte. Você ganhou um prêmio esse mês, não foi? Ganhei um prêmio, exato. Foi no final de semana? Foi no... Foi na semana retrasada. Desculpa, Fê. Foi na semana retrasada. Foi no... Você ganhou com um pincel de ouro. Exato, exatamente. Bem legal. Foi numa feira bem famosa que há aqui em São Paulo. Vem gente do Brasil inteiro. Ah, aquela... Ah, a Beauty Fair? A Beauty Fair, exato. Você sabia que eu fiz um trabalho que eu lembra essa... Já fez? É, eu apareci lá no telão, nem sabia que ia aparecer lá. Quando eu fiz, mas eu nem pensei. Aí me mandaram foto, eu gostaria aqui. Ah, apareceu, que legal. Que legal. Essa feira é bem legal, tem muitas novidades. É bom pra quem é mais profissional da área. Exato, é. Aí tem as novidades, os produtos. Teve alguma novidade legal pra profissional, claro, que esse ano lá? Tem muita maquiagem nova, esmalte novo, produtos pra cabelos novos, lançamentos. É uma feira que, no geral, as marcas deixam pra lançar tudo lá. E a partir daí que todo mundo conhece o produto e acaba fazendo uso no salão também. É legal, né? Como a tecnologia tem avançado também na questão dos cosméticos também, né? Pra cabelo. Cada ano vem uma novidade, uma coisa diferente. Muita coisa nova. Muita novidade. A gente fica doida, né? Muita coisa. É igual os telefones. Comprou um que saiu, amanhã já saiu outro. Você nem terminou de pagar o outro, já saiu. Exato. É mais ou menos assim, né? O ramo da beleza também é um ramo hoje muito lucrativo. Primeiro eles falam que é comida, né? E segundo vem o ramo da beleza. Sempre tá em crescimento, né? Sempre. É um ramo que não perde o seu valor em nada. Sim, sim. Quem que gosta de estar bem? Quem que gosta de frita? Precisa se cuidar. E todo mundo tem que cortar o cabelo, tem que pintar o cabelo, então, né? É, 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 é um homem, é um homem sem vaidade nenhuma, mas ele corta o cabelo. Exato, tem que cortar, não tem jeito. Ele curta ali da barba. Ele tem aquela, né, querendo ou não, o cabelo sempre vai ser uma questão ali pra resolver. Vamos lá, vamos ver um. Tcham, hein? Esse é um cabelo seco, como se ela estivesse seca em casa. Tá, aham. Sem, né, fazer finalização. Sem muita produção, né? Sem muita produção, que a gente não tem muito tempo. O cabelo do dia a dia, aquele que ela vai usar 90% do tempo. Que ela secou e faz em casa, e é isso. Um cabelo com um pouquinho de mais movimento, ele tava um cabelo mais retão, e olha o que nós conseguimos fazer nele a frente. Já deu aí o movimento. Demos um movimento, uma desfiada e a franja um pouquinho mais longuinha a dela. Ah, eu gosto dessa franja, acho muito bonito. Dá um movimento sem mudar muito. E esse tipo de corte de cabelo? Deixa eu mostrar pra lá. E pra qualquer rosto, porque tem também uma diferença, né? É, pra rostos muito cheinhos, mais ovais, mais arredondados, não é tão interessante. Porque ele acaba dando muito volume, de fato. Do rosto mais afinado, seria mais interessante. Fica mais interessante, então. Que é o caso da Fernanda, que ficou super bem, combinou muito com ela. Gostou, Fê? Tá um pouco longe ali pra você ver, né? Mas acho que ficou muito bonito. Deu esse movimento e não tirou o comprimento. E ainda deu essa franjinha aí de quebra. Né? Agora vamos lá, Fê. Obrigada. Vamos ter mais uma modelo aqui. A próxima. Pode vir aqui. Como você chama? A Mariana. A Mariana já tem um cabelão. É, a Mariana tem um cabelo gigante. Olha lá o tamanho do cabelo da Mari. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Ó, ó, ó. Quase que não cabe aqui na câmera o cabelo de tão comprimento. Olha isso, Thaís. Ó, Thaís que adora um cabelão. Então, olha isso, Thaís. É? Ó. E é engraçado porque assim, ó, tem um cabelão... Eu não sou profissional, mas vamos ver aqui se eu fiz a lição de casa. Quando vai deixando o cabelo, ele vai ficando mais volumoso e aqui vai ficando fininho. Mais fininho, é. Vai perdendo aquele up, né? A densidade do cabelo, né? Vai perdendo mesmo. Aham. E aqui você vai fazer qual corte? A Mari, ó, a gente vai tirar pelo menos uns seis dedos desse cabelo. Olha o que eu vou fazer aqui. Depois eu acerto o corte, tá? Tá. Só vamos tirar tudo isso aqui de cabelo. Que ainda é grande o cabelo dela, mas olha... Não, só de você cortar essa ponta... Não, já dá outra coisa. Nossa, outra coisa. Outro cabelo. E vamos dar um movimento no cabelo dela também. Aham. E vai fazer franja nela, Nel? Vou. Vai também? A franja dela vai ser um pouquinho mais curtinha da... Tem vários tipos de corte aqui, ó. Que depois a gente vai passar pra vocês aqui, depois que o Tarek for secar. Tá. Mas já prepara aí o vídeo pra gente colocar aqui. O VT pra gente falar de todos. Que a gente já vai falando enquanto ele vai secando aí. Esse cabelo é natural, né? Você não passa nenhuma tintura, né? Não. Você vê, né? Como a estrutura do cabelo que não tem química, né? É totalmente diferente, né? Eu vejo pelo meio que eu tenho algumas mechas que já muda tanto a estrutura do cabelo. Ah, eu queria deixar natural, mas eu tenho tanto cabelo branco, Tarek. Precisamos inventar a pílula, gente, do cabelo branco. Pra gente tomar e ficar sem cabelo branco. Boa, boa. E não tem jeito. A gente vai envelhecendo, tem que ficar loira. Entendeu? E o loiro dá trabalho, né? Vai fazendo mechas, né? Não. O loiro tem que ser bem hidratado, sem dúvida. Uma boa bagagem pra cabelo loiro também. E o corte, na verdade, porque ele tá bonito. Me sempre aparecer, o cabelo tem que tá bem hidratado, né, Bárbara? Sim, nossa, com certeza. Porque senão não aparece o corte, as pontas ficam mais ásperas, elas sobem, né? Ficam mais porosas mesmo e não dá o movimento que a gente quer. Nossa, a Mari vai dar uma boa diferença aí, né? Do visual. A Mari... Já queria mudar mesmo, então, Mari? Já queria? Ah, então tá ótimo. Então, porque, olha, tem mulher que é apegada com cabelo, não tem, tá, Ari? Total. A maioria, viu? A maioria. A maioria. Cortar só um dedinho, cortar só dois dedinhos. Vai, não tira. Eu sempre fui assim também. Super apegada. Aí um dia me deu uns cinco minutos, cheguei no salão, falei, pode cortar. Cortei o long bob. Bem curtinho. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Mas você sabe que eu não me adaptei com cabelo curto. Eu achei que deu muito mais trabalho cuidar do cabelo curto do que meu cabelo longo. Eu acho, Bá, que quando chega alguma cliente no salão, a principal pergunta é por que que ela quer cortar o cabelo. Sim. É pra mudar de fato o visual ou é só pra tirar as pontas ressecadas? Porque dependendo, se for só as pontas, não há necessidade de cortar tanto, né? Então, essa entrevista é super importante pra você adequar qual é o corte ideal pra ela, o que você vai fazer, qual a sua orientação de fato. Porque eu acho que às vezes a pessoa senta lá e quer cortar. Aí você não tem esse bate-papo e você corta. Aí a pessoa olha e fala, meu, o que eu fiz? E aí depois, querendo ou não, o profissional leva às vezes a culpa de uma decisão que a pessoa tomou no impulso. A primeira regra é, a cliente chegou, não lava o cabelo dela, senta na cadeira, visualiza o cabelo dela seco primeiro pra você ver qual é o movimento do cabelo dela e depois você idealiza um corte. Se você não conhece o cabelo dela seco, como que você vai idealizar um corte? É verdade. Não é? Vamos colocar então aquela UVT aí pra gente ir falando e quando ele vai ficar aqui? Ó, esse corte aí é a franja tradicional. Tem um nome específico, tem vários, mas eu não sei dizer exatamente. Não sei do Shag Hair. Esse daí é um Long Bob. Long Bob. Ah, tá no cantinho aí. Ele é um Long Bob, mas ele também pode ser usado com a franja Bador. Ah, tá. Essa franja é uma franja um pouco mais... Ela é um pouco mais ousada. Sim. É aquela franja acima da sobrancelha. Aham. Esse é um... É uma outra leitura do Chanel. Tá. É um Chanel um pouco mais curto, também pode ser feito em cabelos cacheados. Fica super legal. Super legal pra cabelo cacheado. Super interessante. Fica lindo. Acho que cabelo cacheado não precisa de pote. Precisa de muito. Total. Entendeu? Total. Muito. Esse é o Bang Bang, eu acho um pouco curioso. É, exato. Eu acho... Curioso não, não seria a palavra. Eu acho que é meio suspeito. Tem que segurar bem o estilo, né? Tem que segurar o estilo, né? Tem que ter o estilo próprio. Assim eu já acho mais legal. Esse é o Bang Bang. O Bang Bang, sim. A franja um pouquinho mais longa, né? Ah, é aquele noiro do lado direito. Tá lindo também. É um cabelo mais desestruturado. Esse é o assimétrico, que esse aí muita mulherada pede. O pote assimétrico sempre sai. Sai muito pra jovens. Não sai de modo, eu acho, que esse pote, né? Ele vai e volta, ele vai e volta, vai e volta. Vai e volta, sim, sim. E é super utilizado. Os jovens usam muito. Esse aqui... Ah, esse ficou bem parecido com o que você fez na Pê aqui. Sim, sim, exato. Esse com volume, com esse... É um cabelo bem assimétrico. Bem rasgado, a gente chama, que são as pontas desiguais. A famosa franja passou. Sim. Essa daí é a franja que passou, que marcou uma época. Está usando muito. Muito bom. Muita gente chega no salão com essa franja, querendo essa franja. Eu acho lindo. Acho lindo. Muito lindo. É bom mudar de vez em quando, né? Não, sim, sim. Esse é o Shag Hair. E esse aí é o que que é? Um repicadão? O Shag Hair, exato. É o cabelo todo repicado, todo desestuturado mesmo. Esse aí tem, hoje tem bastante, eu vou falar, a franja brasileira cortando, nem que era ela. Ele tanto pode ser como médio, como o cabelo um pouco mais longo. Mais longo. A característica dele é estar bem repicado. É bem uma característica de anos 80, né? Exato, exato, exato. Mais um corte assim, esse aí também. Esse movimento, né, mas também tem que ter, tem que ser ali, tem que sustentar. Fica muito lindo, né? Sustentar o look ali, né? Fica muito lindo. Eu acho que fica uma coisa mais modelo, mais fotos produzidas, né? Mas é legal. Quem gosta, eu acho que tem todo o direito de andar bala. E é como se fosse o Chanel reinventado, né? Ele é um pouco mais curto, ele é mais curto e pode deixar também. a pontinha dele, como se fosse um long bobby. Imagina, na frente. Que fica bem legal também. Olha que lindo o cabelo, olha. Ficou super legal. Tirou bastante o cabelo. Olha, olha, olha no chão aqui, Mari. Olha isso, Mari. Olha o tamanho, Mari. Mas era cabelo para mais de metro, como diria por aí? Olha que lindo que ficou. Nossa, eu amo. Que você usa, Mari. Que linda. Do direito. Ficou muito legal. Olha esse cabelo. volume, deu aqui, tirou aquela ponta que estava mais raquinha. Mais fininha, né? Deu movimento no cabelo. Deu super movimento. E ela é linda também, né? Olha lá. Agora dá para ver de pertinho. E aí, achou? O que você achou? Gostou? Deu uma super leveza no rosto dela também. E ela é linda já, né? Olha lá. É, também fica fácil, né? Não, mas ficou muito bonito, muito legal. Ficou legal. Dá essa leveza também no visual. E até quando faz o babyliss, esse tipo de corte deve ficar lindo. Fica lindo. O babyliss seria interessante, um babyliss mais largo, para não deixar o cabelo tão curto. Quanto mais fininho o babyliss, mais o cabelo sobe, né? Olha o movimento do cabelo. Tirou bastante o comprimento, estava mais ou menos aqui, ó. Tirou muito. O dela, nós tiramos uns cinco dedos, mas olha como parece que encheu o cabelo. Muito cabelo, né? Parece que encheu o cabelo. Colocou aí um aplique de volume no cabelo. Então, o corte faz toda a diferença. Tá, Lik? Eu amei. Vem para cá, Fê. Vamos ver as duas. Fica de pé para a gente ver. Depois a gente limpa essa bagunça, não tem problema. Só o cabelinho para frente. Fernanda, Mari, aqui hoje, arrasando dois tipos de cortes diferentes. E mais uma vez, quero te agradecer. Obrigado a mim, babyliss. Obrigada pelo teu profissionalismo, que é sempre incrível. Olha, gente, em menos de 20 minutos, ele cortou dois cabelos, secou dois cabelos. Imagina o que ele não faz na mágica, quando você senta na cadeira, olha ele lá no salão, né, Tariq? Passa para a gente os seus contatos. É, Tariq Bonomo, é arroba T-H-A-R-I-K Bonomo. E o celular do salão, que é o WhatsApp, 986676005. Maravilha. Então vamos seguir lá, Tariq, eu já estou seguindo você também. Obrigado pelo convite, Babi. Tá bom, imagina. Estou à disposição sempre. Volte sempre, meninas. Ficarão lindas. Vão agora arrasar, viver. Ó, fazer muita bagunça com esse cabelo, tá bom? Tariq, eu já estou seguindo você também.